Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje vamos conversar sobre o espetáculo Coração de Búfalo, que faz curtíssima temporada no Teatro da Santa Casa. E continuamos falando de teatro com o Duda Cardoso, ator da peça Miritaque, que, como vivem os mortos, que integra o projeto Teatro de Quinta. A escritora Suzana Vernieri também participa do Estação Cultura desta quarta-feira para falar sobre o livro que está lançando amanhã. E a música de hoje fica por conta do Dú Castilhos Araújo, que faz amanhã no Centro Cultural Nova Acrópole Show. Bom, iniciamos o programa de hoje conversando sobre o espetáculo que fala sobre o amor através da música, teatro e poesia. O Coração de Búfalo inicia amanhã uma curta temporada no Teatro da Santa Casa. Eu converso agora com o ator Carlinhos Carneiro, que também é produtor dessa montagem, e também com o Bob Bales, diretor do espetáculo. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Depois de uma temporada de estreia bem interessante, sucesso de crítica, de público, voltam agora. Mas para quem não conhece o espetáculo, do que se trata? A gente fala sobre o amor, mas de que forma fala sobre o amor? Por favor, Bob. Então, é um projeto muito especial, que reúne uma turma muito interessante do teatro, da música. E o Carlinhos Carneiro vem com um show que ele apresentou para os amigos quando ele fez 40 anos. E aí era um show todo recheado com boleros e samba-canção. Foi quando a Gisela Sparrenberger, a atriz, propõe para ele levar isso para o palco. E aí eles me chamam e eu faço a colagem dos textos que ficam recheando o espetáculo durante as canções que o Carlinhos interpreta em cena. É um espetáculo belíssimo. No final, foi incrível. O público entrou de cabeça. Eu acabei trabalhando muito, fazendo uma livre adaptação e inspiração em cartas correspondências da Clarice Lispector, do Caio Fernando Abreu e de tantas outras pessoas que são importantes para a gente. Bom, Carlinhos, e a tua primeira experiência no palco do teatro, né? Porque tu já está acostumado a estar nos palcos, como vocalista, Abdel Baldi, com outros grupos musicais também, mas na questão musical. E agora também atuando. Como é que está sendo, Carlinhos? É, na verdade eu fiz teatro no colégio, lá em Cachoeira do Sul. Eu era do grupo de teatro Semente Lua, com um grupo de teatro lá de Cachoeira. E eu sempre gostei e acabei me afastando quando eu entrei de vez na música, né? E eu vinha com essa ideia de que esse show com música de tiozinho, como eu imaginava, que valorizava o bolero, o samba-canção, essa música que é um pouco esquecida e pouco valorizada na música brasileira, assim, que foi tão popular nos anos 50, antes da Bossa Nova, e é tão legal, tão massa, assim, me lembra muito a música que o meu pai gostava, Dick Farney, Elisete Cardoso, essas coisas. Eu pensava muito que esse show que eu gostaria de fazer, fazendo músicas novas nesse clima e botando referências que eu tenho para isso daí, eu pensava que ele deveria ser um show para teatro. Sempre pensava nisso. E quando a Gisele Sparrenberg me procurou pensando eu tenho uns textos e gostaria de misturar com músicas, eu, na hora, eu associei a essa minha ideia aí e a gente começou a fermentar a coisa que veio à tona quando o Bob entrou. E depois a gente chamou a Adriana Defente e a Denizelle Cardoso. As duas, elas não só estão cantando e atuando, que são maravilhosas atrizes, maravilhosas cantoras, mas também elas trouxeram textos também. A Adriana veio com o texto do Aldir Blanc, a Denizelle trouxe o texto da Elisa Lucinda. E aí essa mistura toda se transforma no negócio sobre o amor. A princípio, só o amor que existe nas canções já me bastava. Existe o amor nas histórias de relacionamento que são cantadas nas músicas e que estão nos textos. Mas o que surge no espetáculo é também um amor por trás da inspiração da criação artística, entendeu? O amor entre não só as pessoas que estão fazendo a arte, como as que estão por trás da arte, que estão inspirando e que estão fazendo ela acontecer. E isso é que fica bem presente na peça. E isso daí, o resultado, a felicidade de a gente ter tido esse resultado bem sucedido com essa mistura toda, que dá um fator de diferente, de inesperado para o espetáculo. Quando o pessoal vai assistir, como foi assistir lá no Teatro de Arena, fica surpreendido. E isso é muito massa. Tem sido uma surpresa super positiva e uma grande surpresa dessa primeira temporada. Provavelmente se repita nessa temporada que vai ser curta, Coração de Búfalo, amanhã e sexta-feira, às 20h, no Teatro do Centro Histórico da Santa Casa, ali na Avenida Independência, número 75. Bob, Carlinhos, obrigado pela presença de vocês aí. Boa sorte aí. E até o próximo aí. Aparece lá no teatro também para curtir com a gente, hein, Domício? Aparece aí e cantarei lá da plateia. Por favor. E o Du Castilhos Araújo faz um recital amanhã no Centro Cultural Nova Acrópole. Eles apresentam um repertório de música de câmera com destaque de compositores latino-americanos. Agora a gente escuta um pouco dessa música e na sequência, no segundo bloco, a gente conversa, por favor, com vocês, Gris. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, o Daniel Castilhos e o Lucas Araújo continuam conosco no segundo bloco. Tem mais música e a gente conversa sobre o espetáculo que acontece lá na Nova Acrópole. E a comédia Miritac, como vivem os mortos, está em cartaz todas as quintas deste mês no estúdio Estravaganza. A peça foi inspirada em um fato real mostrado pela internet. mais do que isso, noticiado pelo mundo, eu converso agora com o ator Duda Cardoso sobre esse espetáculo que volta a cena, volta a cartaz e já é um espetáculo da companhia, bem conhecido. Já é um espetáculo conhecido, já é um espetáculo muito antigo, na verdade, porque ele foi montado em 2002 pelo Palese, um dos fundadores da companhia, foi inclusive o último espetáculo que ele fez em vida. E ele partiu, na verdade, de uma notícia que ele viu no jornal, né, na época nem era assim tão difundidas matérias de internet, né. Ele viu no jornal essa matéria e escreveu em cima dessa história desse cara que chama lá o Bihari, que está vivo, né. A gente encontrou essa, agora nessa última temporada, a gente pesquisou, ele tem Facebook, está aí, ele foi um grande ativista na Índia, né, nessa causa dessas pessoas que eram dadas como mortas, em vida, então o cara está aí ainda, o Lau Bihari, com 63 anos. Você já conseguiu comprovar que está vivo? Conseguiu, conseguiu. Ele ficou 19 anos tentando, né, e a peça narra esse período da vida dele em que ele descobre que está morto, burocraticamente, e o que leva ele, nesses 19 anos, a conseguir provar que ele estava vivo. E a situação cômica, ela se dá justamente pela comicidade que se é essa burocracia, como a gente diz, de se ter uma pessoa viva, mas que nos registros está como morta. Então, tudo que ele não consegue fazer porque está vivo, mas também o que ele não consegue fazer porque está morto. Então, ele fica o tempo inteiro nessa comédia de situação, assim, da situação que ele está vivendo, né. Ao mesmo tempo, né, a gente tem a potência de falar sobre essas questões do que é estar vivo, né, de trabalhar essa questão meio existencial, de pensar do quanto um papel diz que a gente está vivo ou não, o quanto se pode viver nessas questões também, né. Exatamente, e a grande, eu falo que o Lau Bihari é um grande exemplo dessa palavra que está super em voga, né, que é a resiliência, assim, porque ele se transforma, ele vai se transformando, ele, tudo bem, estou morto, então tá, então eu vou, como é que vai ser viver morto? Então, ele começa a reunir pessoas, ele que é o grande responsável lá em 1970, em reunir pessoas que também passavam pela mesma situação, que era super comum na Índia, as pessoas saíam, né, das suas pequenas terras, iam, migravam para outras cidades em busca de outras situações melhores e os parentes que ficavam ali, iam lá, registravam, ah, esse daqui morreu e essas terras agora são minhas. E aí, nisso, né, eles descobrem quando vão retirar um documento, porque também na Índia, né, isso, como a gente diz na peça, não era muito necessário naquela época e aí acaba criando todas as situações, assim, dessa vida e morte. E ele cria uma associação de pessoas mortas, ele organiza funerais alegóricos com essas pessoas mortas, vivas, então eles começam a fazer bastante barulho para mostrar que eles estão vivos para a sociedade, ele vai atrás, ele sempre, ele bate bastante na tecla de que ele quer melhor ajudar, quer mostrar para as pessoas como viver melhor a morte, né, que ele está, né, não está aqui para levar de volta para o mundo dos vivos, e sim para melhorar a vida como morto. Bom, e isso tudo, a temporada agora no Estúdio Travagância, no espaço de vocês, né? No nosso espaço, a peça foi montada pelo Palese como um monólogo, depois a gente fez esse espetáculo num projeto para teatro de rua, que a gente viajou em 2011, e agora a gente faz, ano passado ela encerrou as atividades de comemoração dos 30 anos da companhia, na sede da companhia, e agora a gente participa desse projeto que é o Teatro de Quinta, que a gente tem espetáculos lá na companhia toda quinta-feira às 20 horas. São espetáculos não só da Companhia Estravaganza, mas de outras companhias, a gente convida pessoas para estarem lá, e no mês de maio a gente vai estar até o final com o Britaque. Bom, e agora nessa formação, nessa montagem, tu e mais dois em palco, né? Sou eu fazendo o Lau Bihari e mais dois atores, que é a Janaína Pelison e o Rodrigo Melo, que se dividem entre todos os outros personagens que ele vai encontrando ao longo desses 19 anos. História. Excelente. Então, Miritaque, como vivem os mortos todas as quintas de maio, a partir das 20 horas, no Estúdio Estravaganza, ali na Doutor Olinto de Oliveira, número 64. Obrigado pela tua presença aí. Obrigadão, eu que agradeço. Até a próxima. Bom, Estação Cultura agora vai fazer um rápido intervalo, é rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente já está de volta. Música Estação Cultura de volta agora para falar sobre literatura. O Mapa da República é o décimo livro da escritora Suzana Vernieri. Bom, por meio de crônica, a autora fala sobre vários temas reais que marcaram um bairro boêmio de Porto Alegre. Eu converso agora com a Suzana, que lança amanhã o Mapa da República. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Obrigada, Domício. E, na realidade, não só a questão da boemia está ali, mas muita coisa que acontece ali no entorno, e sim uma situação política também, um momento político do país e da cidade. Ele é uma crônica, romance, porque tem pequenos contos dentro, tem dois pequenos contos dentro do livro. E ele parte de 2013, das manifestações que estiveram na rua. Eu sou moradora do bairro, eu assisti tudo ali, tudo o que acontecia. E eu acho que é uma pergunta que a gente tem para a gente, o que afinal aconteceu ali? Por que foi aquela turma? Porque ninguém sabe ao certo direito o que aconteceu. Quem estava brigando com quem? Por que? Começou por causa de um aumento de passagem de ônibus e tomou conta do país. Foi em Porto Alegre que começou os distúrbios de 2013. E que resultou na morte de um jornalista. Está tudo do livro. E esse livro é uma crônica que fala do bairro boêmio. Tem personagens reais, tem personagens fictícios, tem a boemia e tem uma surpresa no final. Tem um velho que conta a história do bairro como ele era antigamente para uma garçonete, que é a principal personagem do livro. E o que mais? É isso. Basicamente é isso. Ele faz ainda uma ligação do próprio espaço ali com a questão histórica. Em momentos diferentes o bairro é apresentado também. Através desse personagem que vem e traz, ele traz as questões do espaço em outros momentos também. Eu falo em Lupicine Rodrigues, eu falo em Nanega Lu, que eram personagens do bairro, da Cidade Baixa, de Porto Alegre, não só da Cidade Baixa. Quem mais? O Cinema Avenida, o Cinema ABC, que eram cinemas de calçada, que marcaram a história de Porto Alegre, da Ilhota. Eu me criei na Cidade Baixa. Eu sou originária da Cidade Baixa. E eu conheci aquilo ali, eu escolheci a Escola de Samba Relâmpago, que era no final da minha rua, e o CTG 35, que era no final da Lobo da Costa. E eu morava na esquina da Lobo da Costa com a Alime Silva. Aquilo ali era terra, era chão. E a Ilhota ainda existia um pedaço dela ali. E é um bairro que é vital para Porto Alegre, para o país, porque muita da cultura é feita ali. Muita coisa acontece. Bom, temos também as ilustrações do Pena Cabreira, que tem uma participação bem interessante dentro da narrativa do livro também. Bom, e o lançamento acontece amanhã no... Piperita, Sabores Selecionados. E como é que vai funcionar o evento lá? Vai estar por lá, autografando e o que mais? Conversando com o pessoal também, trazendo um pouco dessas histórias que não couberam no livro, que são muitas histórias. É, vai ter um bilisquete, vai ter uma bebidinha. Aqui está todo mundo convidado, pode aparecer lá. E é isso, Piperita, Sabores Selecionados. A partir das seis da tarde. O bairro é boêmio, não podemos deixar de... É Bonfim, eu escolhi o Bonfim, porque eu nasci no Bonfim e me criei na Cidade Baixa. E eu frequentei o Ocidente da minha juventude, o Piperita é do lado do Ocidente. E são os dois bairros vitais para Porto Alegre. Claro que tem outros muito importantes. Mas eles estão muito interligados. E eles são efervescentes. E socialmente, politicamente também falando. Bom, o lançamento está no Mapa da República amanhã, a partir das 18 horas ali na João Teles. Obrigado pela tua presença e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Doniço. E até a próxima. Bom, da literatura, eu passo para o outro lado ali para falar um pouco sobre música, porque o Daniel Castilhos e o Lucas Araújo, além de compositores, realizam pesquisas e produzem arranjos para músicas de câmera, para formação de acordeon e violão. E esse trabalho pode ser conferido no recital que apresento amanhã no Espaço Cultural Nova Acrópole. Na realidade, também um trabalho que vocês vão apresentar juntos, mas cada um também tem seus trabalhos individuais. E como é que vai ser esse trabalho nesse duo? Como é que funciona? Bom, eu e o Lucas somos grandes amigos. já de muito tempo, de mais de 10 anos. Temos o gosto em comum pela música latino-americana, pelo repertório de música sulista, tiamamé, enfim. E também formação erudita, né? Ambos. O Lucas se formou na UNB, eu me formei na UERGS, na Universidade do Estado. Então, cada um amanhã, durante o espetáculo, vai apresentar um pouquinho do que vem desenvolvendo como instrumentista solo, como compositor. Ambos temos algumas composições. O Lucas é um compositor de verdade. Eu estou recém compondo minhas primeiras melodias. Então, a gente vai apresentar um pouquinho disso e também vamos tocar juntos com a participação de um querido amigo, contrabaixista, o Márcio Bolzan, que não pôde estar presente aqui hoje, que está em outras atividades. Bom, o Lucas, passando o microfone para o Lucas, o Lucas também lançou recentemente o Sete Laços. Quanto é que foi, ano passado ou ano retrasado? Foi ano passado, metade do ano passado. O Sete Laços, que é mais ou menos o que o Daniel falou, que mostra um pouco do que eu venho fazendo na música, no violão, com a participação do Daniel no disco também. E eu acho que tem muito a ver, o que eu venho fazendo tem muito a ver também com o duo, que muita coisa que a gente toca é com acordeon e violão, e acaba criando coisas para isso. Além de criar sozinho no violão, o acordeon está bem presente sempre. Bom, e quando vocês não estão criando, estão buscando músicas de outros compositores, e pesquisando principalmente, tem a dificuldade de achar as músicas compostas ou feitas justamente para o arranjo para esses dois instrumentos. Então também os arranjos são todos, a grande maioria dos arranjos são de vocês mesmos, né? Sim, sim. É uma batalha que a gente tem sempre a achar basicamente dessa formação mais de música de câmara, com arranjos mais, vamos dizer, puxando do lado para o erudito, assim, quase não tem nada escrito, né? E daí a gente acaba arranjando, escrevendo e fazendo muita coisa de música popular também. A gente tem arranjos de choro, de piazola, tem muita coisa legal e soa muito bem nessa formação, adaptações que a gente faz. Super versátil. Obrigado, pegou. Uma formação muito versátil, enfim, né? Dá para tocar de tudo um pouco. Pois é, tu falaste em compositores sul-americanos, mas esses sul-americanos pegando do Brasil até o Uruguai, a gente tem muitos estilos musicais, né? Sim, sim, sim. É que acaba perpassando. Falaste em choro, chamamê, também tem outras musicalidades mais ao sul também que estão contempladas, porque o acordeon e o violão estão presentes em muitas regiões do mundo, né? Mas o foco principal do grupo é essa pesquisa, né? Com esse repertório que vem advendo folclore, que vem advendo a nossa cultura, porém sempre com essa linguagem erudita, né? Camerística erudita. Enfim, esse seria o diferencial, digamos, do Duh, tocando acordeon e violão, que são instrumentos, assim, bastante abrasileirados, né? Porém, tocando música erudita, que não é algo tão comum. Bom, não é tão comum da gente se ver regularmente, mas tu também já desenvolveu há um bom tempo com o próprio acordeon, com o Perche, né? Sim, 20 anos estou fazendo o grupo esse ano. Até aconteceu algo bem desagradável essa semana, roubaram um dos nossos acordeões. Ah, foi junto com um carro, dentro de um uno, né? Exatamente, foi um... A gente está atrás aí, tenho certeza que a gente vai achar. Então, aí, pessoal, que estiver aí... Idêntico a esse daqui, idêntico a esse, mesmo modelo, tudo igualzinho. Os caras entraram na casa do Adriano, levaram, né? Então, espero... Do Adriano Perche. Do Adriano Perche. Esperamos, assim, que eles tenham a sensibilidade de entender o que tem em casa. Fiquei com o carro, devolvam o acordeon. Devolvam o acordeon, fiquem com o carro. A gente até toca uma música para eles lá, bem tranquilo. Mas, bom, compõe uma música em homenagem, pessoal. Isso aí. Bom, então, deixa eu achar aqui o serviço aqui. O recital do Castilhos Araújo, amanhã, 19 horas, ali no Espaço Cultural Nova Acrópole, ali no centro, bem pertinho ali do gasômetro, Praça Marechal Deodoro 148. Queria agradecer a presença de vocês aí, Gris. Queria pedir para vocês encerraram Estação Cultura com mais uma música. Pode deixar o microfone comigo aqui, por favor. Enquanto eu vou dando os últimos recadinhos aqui em Estação Cultura de hoje. Então, lembrando que amanhã a gente volta a partir das duas horas da tarde, que nós temos a nossa reprise a partir das nove e meia da noite, ainda hoje. E para quem pegou o programa pela metade, pelo fim, ou quer rever alguma coisa, pode nos acompanhar no canal da TVE no YouTube, certo? Então, por favor, do Castilhos Araújo, com vocês. E para quem pegou o programa. E para quem pegou o programa. E para quem pegou o programa. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau